No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessária uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado NIC de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Conte com o Grupo Martelo. Na serra, no vale ou no litoral, você tem sempre uma opção para se hospedar com todo conforto. As hospedagens do Sesc oferecem tudo aquilo que você procura para curtir ao máximo a sua estadia. Se o seu negócio é aproveitar o clima e as paisagens serranas, o Sesc Pousada Rural em Lages é a opção mais completa, com muito lazer e culinária típica da região. Mas se o que faz a sua cabeça são as festas e a cultura do Vale Catarinense, O seu lugar é o Hotel Sesc em Blumenau. Quartos espaçosos, área de lazer e estrutura completa para realizar o seu evento. Agora, se a sua vibe é a natureza e as praias do litoral, em Florianópolis você tem o Hotel Sesc Cacupé. Diversão e conforto em um dos cenários mais belos da ilha. A trabalho ou a lazer, sozinho ou com a família, a sua viagem tem um destino certo. Hospedagens do Sesc. Faça sua reserva pela internet e aproveite as diárias especiais para comerciários. Fugir desta metrópole é a libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereal Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate esta vontade de voltar Está começando mais um Telefério que, como vocês já sabem, o nosso programa te leva para conhecer as diferentes opções de lazer, gastronomia e turismo que Santa Catarina oferece. E hoje a gente subiu a serra para te mostrar uma opção de turismo rural direto aqui da pousada do Sesc, em Lages. E ainda vamos te ensinar a preparar pratos típicos da região serrana. Vamos conhecer? Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua a dor no coração E mate esta vontade de voltar Estamos na SC-114, no caminho que liga Lages a Otacílio Costa Derrubar Derrubar O Douglas, técnico de lazer da pousada, conhece bem as atrações do local Aqui onde nós estamos é as baias, o lugar onde ficam concentrados os animais e onde acontece a vivência principal com eles Aqui nós temos coelhos, cabrito, a mini vaca, as ovelhas, os pôneis E a principal atração que é o passeio de charrete Vamos fazer? Vamos lá Sem você a noite castiga Faz do rancho ninho solidão Somos dois, é longa madrugada Fica um aperto no coração A noite não é mais a mesma A lua não brilha como antes Tu és o sonho mais impossível A estrela no céu mais distante Tu és o sonho mais impossível A estrela no céu mais distante Minha milonga, delonga, saudades Canta verdades que a alma não apaga Em botoneios tristes de acordes Lembro você que o tempo não apaga Minha milonga, delonga, saudades Canta verdades que a alma não apaga Para quem não sabe, Lages é o berço do turismo rural no Brasil Olha só O que faz parte do turismo rural? Bom, as pessoas, os turistas, chegam às fazendas E querem participar das lidas campeiras Daquelas que acontecem na rotina diária das fazendas Cavalgada, tirar leite, lidar com o gado Vacina com o gado E todas as lidas campeiras que há dentro das fazendas E aqui é possível fazer essas atividades? É, nós, algumas atividades a gente faz aqui Não igual às fazendas de turismo rural Mas a gente, digamos assim A gente propicia isso, uma coisa parecida ao hóspede Que para eles também é muito vantajoso Que para eles também é muito vantajoso Que para eles também é muito vantajoso E dá para a gente tirar leite de vaca por aqui? Dá, aqui dentro da pousada não Mas aqui do ladinho, aqui no vizinho, no seu Reni A gente pode tirar leite da vaca sim Então vamos lá? Pode vivenciar Tá afim de tomar camargo? Vem com a gente Que ronda teu corpo Na pele morena Brisa que molha a mirada Um sopro do vento Alma que chora em silêncio No passo do tempo Vejo que um dia deixaste Marcado do lenço Veio por mim estradiado Na saudade que penso Que fez lembrança na estrada Depois da partida Num trote lento que parte Contrariado com a ida Sinto de perto teu rosto Nas léguas por diante Que anda junto comigo Embora distante Fiz do caminho meu rancho Quinchado de andanças Eu canto em ronda Parece lacrimar na garganta Olha que curioso Vocês sabem a origem do nome Camargo? O seu Werner estava me contando Que Camargo Vem de café amargo O pessoal começou a falar rápido E ficou Camargo Que é um hábito muito comum Nas fazendas, né seu Werner? Agora eu vou tirar o meu Camargo Que é o café Com leite direto Da vaca Vamos lá Trago na alma do poncho Por folgas de outrora Doce de aroma Pialado Com lábios de amora Quando num brilho de lua De pele morena Bem espumado, olha só Muito bom Bem como eu gosto Fazia tempo que eu não tomava Um Camargo Que segue no branco No lento das tropas Poeira sentando de manso No lombo das copas No entardecer mormacento De um longo domingo Ritual que segue por diante Nos cascos do pingo Olha só Tudo isso aqui é feito aqui na fazenda Pela dona Alda E o seu Werner Olha que delícia Queijo com doce de leite Hummm A gente chorava Muito bom Queijo com doce de leite E pra quem ama artesanato Que tal aproveitar o passeio Pra aprender um pouquinho de costura Quando sai da querência Tantas memórias, recordos Que a alma velha calenta A cultura local De larges e região Se desenvolveu, claro A partir da criação do gado Corte da madeira E essas tarefas E essas tarefas eram Para os homens As mulheres Pra contribuir Com essa economia De dentro de casa Elas lavavam roupas Pra fora E também faziam a costura E aí o que aconteceu Pra gente valorizar Essa técnica Essa cultura De larges e região Nós trouxemos aqui Pro galpão das artes Um pouquinho De costura Um pouquinho De artesanato Até mesmo Pra conseguir agregar Um valor maior De a pessoa estar a lazer E conhecer as outras pessoas Esse é o sentido maior Da recriação Na pousada do Sesc E com agulha Linha de pipa Fibra E retalhos De tecidos Recortados Em um círculo Grande E outro pequeno É possível Aprender o famoso Fuxico De uma forma Bem lúdica O cavaleiro O tropeiro Ele vinha lá Do Rio Grande do Sul Pra visitar a sua amada Ele usava uma espada Pra se defender Ele passava embaixo Da ponte do Rio Canoas Três vezes Porque ele também Tava perdido Quando ele chegava ali Ele tinha um longo caminho Pra percorrer Que era o corredor Da Cochilha Rica Até chegar ali No tanque E encontrar a sua amada Aqui nós aprendemos A fazer o nó De uma forma lúdica Porque você ensinar Pra pessoa E falar uma vez É uma coisa Mas se você contar Uma história pra ela Conseguir prender a atenção Ela nunca mais vai esquecer Depois do nó Na agulha É só fazer o ponto De alinhavo Bem simples A agulha Entra e sai Contornando toda a borda Até formar uma bolinha Onde dentro É colocado a fibra Depois é só repetir O mesmo ponto No círculo maior Formando essa linda flor Por último É só colar com cola quente Ou costurar o miolo Bem no meio E está pronto o fuxico A saudade Estrelas largas Estrelas largas De sonhos Pelas formas Das rosetas Senti que a vida No mundo de hoje Mais do que nunca Tempo é dinheiro Tempo livre Para fazer sua empresa crescer Para isso É necessário Uma forte parceria Com uma assessoria Focada nos seus resultados O Grupo Martelo Oferece um variado NIC de serviços Seja na assessoria contábil Ou na gestão De recursos humanos Além de uma equipe Qualificada E uma moderna infraestrutura Prontos para alavancar O sucesso Do seu negócio Conte com uma assessoria Compatível com o crescimento De sua empresa Conte com o Grupo Martelo Resultando O Grupo Martelo A специaria contábil O resuro Que o número S Kilând A setembre